Olá, nesta aula vamos resolver este problema de programação linear através do algoritmo simplex primal fase 2. Como base inicial, vamos considerar as colunas de x1 e x4. Para fazer as contas em cada iteração, vamos para esta segunda aba. Veja que a solução básica associada a esta base é viável e oferece o valor 40 para a função objetivo. Agora, para verificar se esta solução é ótima, devemos calcular o custo reduzido das variáveis não básicas, que nesta iteração são x2 e x3. Como neste problema queremos minimizar, se os custos reduzidos c2 menos z2 e c3 menos c3 forem ambos não negativos, então esta solução será ótima para o problema. Então, vamos lá. Para calcular z2, temos que calcular primeiro cb transposto b menos 1, que é este vetor u. Agora, calculamos z2 e, então, o custo reduzido de x2, que é c2 menos z2. Como ele é negativo, então esta solução não é ótima. E, escolhendo x2 para entrar na base, o valor da função objetivo vai ser 40 menos 5 vezes o valor de x2. Ou seja, quanto maior for o valor de x2, menor será o valor da função objetivo que queremos minimizar. Mas, lembre-se, nenhuma outra variável pode ficar negativa. E, para descobrir o limite que cada variável impõe para o crescimento de x2, devemos calcular o vetor h2, chamado de vetor direção simplex. Temos que o valor de x1 será 5 menos 1 vezes x2 e o valor de x4 será 3 menos 1 vezes x2. Logo, para x2 igual a 3, teremos x4 igual a 0 e x1 igual a 2. Então, x4 sairá da base para a entrada de x2. Para fazer esta mudança de base, voltamos na aba 1. A solução básica associada a esta nova base, como já sabíamos, é viável. E o valor da função objetivo é 25. Calculando o custo reduzido de x3 para esta nova base, temos menos 7. Então, podemos colocar x3 na base que o valor da função objetivo irá reduzir ainda mais. Para ver quem vai sair da base para a entrada de x3, calculamos a direção simplex h3. Observe, como este elemento é negativo, significa que x3 pode ir para infinito que o valor de x2 continuará positivo. Então, a única variável que oferece limite para o crescimento de x3 é x1. Logo, x1 vai sair da base para a entrada de x3. A nova solução básica viável é esta solução, e o valor da função objetivo cai para 18. O custo reduzido de x1 é positivo, e o custo reduzido de x4 também é positivo. Lembre-se, a função objetivo deste problema pode ser escrita como 18 mais 7 meios de x1 mais 3 meios de x4. Logo, qualquer solução viável que tiver x1 ou x4 diferente de zero, terá um valor para a função objetivo maior do que 18. Portanto, esta solução, que tem x1 e x4 iguais a zero, é a solução ótima deste problema. Então, este problema admite solução ótima, que é x3. Agora, vamos ver o caminho que percorremos graficamente. Temos que saímos deste ponto extremo, com o valor para a função objetivo igual a 40. Depois, fomos para este outro ponto extremo, com o valor de 25 para a função objetivo, e, finalmente, chegamos na solução ótima, com o valor da função objetivo igual a 18. Bom, para, de fato, aprender este algoritmo e entender diversos outros casos importantes ligados a este tópico, faça a atividade clicando no link aqui abaixo deste vídeo. Bom, então é isso. Espero que aproveite. Bons estudos e até a próxima.